Olá gente, estou aqui mostrando o povoadozinho de Sergipe que eu moro, chama-se povoado Sapé, Itaporanga da Ajuda Sergipe, viu gente, Brasil, para vocês que moram fora do país, tudo calçadinho, tem muitas chacras por aqui, muitas fruteiras, que é um pé de limão gente, chega mais perto para vocês verem, pé de limão, ali mais na frente é um pé de mangueira, aqui no outro vizinho, eu fui a primeira moradora aqui desse povoado, cheguei com 5 anos, hoje eu estou com 46, então esse povoado tem 41 anos de fundado, mas está bem grande, quando eu cheguei aqui não tinha quase casa, não tinha casa nenhuma, nem calçamento, só tinha terreno gente, olha aí, vou mostrar para vocês aqui mais, aqui é o centro do povoado, ali está a caixa d'água, aqui olha, o povoado é um formato de um L, eu vou mostrar para vocês como, vai assim meu dedo, vai assim de casa, chega lá, vira assim um L, e o campo de futebol fica no meio, vou mostrar para vocês, aqui outra chacra, povoadozinho bom, calmo, todo mundo se conhece, pensa que eu gosto de morar assim, e é gostoso né gente, vocês verem, aí a nossa caixa d'água, a estrutura dela, é de árvore, ali o formato das casas são, é um L, é porque tem esse campão todo no meio, aí fica distante, para vocês verem, aí no verdinho no meio é o campo, vestiário ali, não sei se está para vocês verem o vestiário, ali é a igreja, mais casas aqui, é gostoso gente, a pessoa mora assim no povoado, todo mundo se conhece, tudo tranquilo, quando tem alvoroço todo mundo sabe rapidinho, é bom, é bom mostrar o meu nordeste aí para o mundo da fora, para vocês verem, é curiosidade né, eu gosto de ver curiosidades, e eu tenho certeza que vocês também gostam, que é a loja da minha amiga, que vende acessórios, joias e acessórios, muito elaborada a loja dela, muito criativo no jardim nas coisinhas dela, ali é a casa dos pais dela, aí gente, as casas ficou, o formato do povoado ficou em formato de L, ficou assim, assim, as casas estão por ali, aí fecha ali e faz um L, até chegar cá na ponta, de casa, não cheio de casa, aqui é outro ponto de ônibus, aí tem essa esquina aqui, que é essa estrada para outro povoado, chamado Colônia de Baixo, e essa aqui vai para o povoado Colônia de Cima, que é onde minha mãe mora, estou indo para lá agora. A gente anda tranquilo, com o celular na mão aqui, sem medo de ser feliz, gente, se vocês estiverem gostando, gente, dos meus vídeos, vão me ajudando em se inscrever no canal, dando um likezinho, comentando, viu gente, o canal só cresce se vocês se inscreverem, comentarem, curtirem, viu, bastante, compartilharem também, a compartilhação é bom, porque as pessoas conhecem, né, os interiores, os lugares, então por isso, gente, que é bom compartilhar, né, vai matar a curiosidade das pessoas, principalmente as pessoas que moram fora do país, aí querem ver como é, eu mesmo sou curiosa, eu gosto de ver as coisas dos outros países, eu tenho certeza que vocês também têm, né, então, estão matando aí a curiosidade, o campão aqui é de futebol, quando eu estiver jogando aqui, treinando, jogando, eu vou gravar para vocês verem, viu gente, até mais gente, não se esqueçam de se inscreverem, até mais no próximo vídeo.